Este vídeo é um oferecimento PlayX Games A versão gratuita Eu inclusive vou ter acesso a versão Assim que sair o sistema eu vou estar atualizando E obviamente eu quero saber quais jogos que vão rodar Então galera, saiu uma lista De uma galera que está testando Alguns jogos E eles publicaram uma lista completa Dos jogos que eles testaram até agora Inclusive a lista está bem grande Quais jogos que funcionam, quais jogos que tem problemas E também quais jogos que não funcionam Por exemplo O MW2 tem nessa lista Só que ele só roda no modo Compatibilidade do Windows 7 Pelo menos até agora ele só roda Na versão de modo compatibilidade Ou seja, se você joga muito o MW2 No PC e vai atualizar para o Windows 10 Se prepara porque você pode ter problemas Tanto para iniciar e pode precisar Colocar o modo compatibilidade para o Windows 7 O Deus Ex Por exemplo também Ele diz aqui na descrição do site Que talvez seja necessário Modificar algumas configurações dentro do jogo Para que o jogo rode tranquilamente Então se você tem o Windows 7 ou o Windows 8 E roda o jogo no full Talvez aí no Windows 10 Você precise desabilitar algumas coisas ali Beleza? O Dishonored também só roda no modo compatibilidade Só que agora é no Windows 8 O GTA V Tem problemas de vídeo e travamentos No Windows 10 Então Provavelmente depois aí de algumas semanas A Rockstar deve estar lançando um update Ou até antes mesmo Deve estar saindo algum update aí Já para preparar o jogo para o sistema Vamos ver se a Rockstar vai fazer alguma coisa sobre isso O jogo Warhammer 40.000 Space Marine Ele pede aí para que você verifique a integridade de cache do jogo Para que o jogo possa rodar tranquilamente Então a lista está completa aqui na descrição Tá galera? Eu vou estar deixando aqui para vocês Para que vocês possam conferir aí Se você joga aí Battlefield 4 Por exemplo Muito Verifica lá se ele está compatível ou não Tá? E aí você vai poder ver Se atualizando para o Windows 10 Você vai conseguir jogar o seu jogo tranquilamente Beleza? O Titanfall Pelo que eu vi aqui também Ele só funciona Nas últimas builds do Windows 10 Então provavelmente aí na versão final Ele vai estar rodando tranquilamente Beleza? Então galera Basicamente é isso Esse vídeo que eu queria trazer para vocês Um vídeo aqui meio Rápido Mas um pouco útil Na verdade bem útil Se você joga jogo bastante no PC Você vê se o seu jogo está compatível ou não E se ele precisa de alguma coisa Você já se prepara ali Para quando sair o sistema Você possa rodar ele tranquilamente Ok? Então galera É isso Qualquer dúvida comenta aqui embaixo Avala esse vídeo aqui Divulga ele para que seu amigo Que tem aquele jogo Que não é compatível Que precisa de alguma coisa Ele possa assistir esse vídeo E fique por dentro aí De quais jogos vão rodar tranquilamente No Windows 10 Beleza galera? Então é isso Fiquem com Deus Até o próximo vídeo aqui no meu canal Um abraço E fui